Amor Explica-me lá porque é que tu nunca me dizes quando tens um orgasmo Explica-me lá porque é que tu nunca me dizes quando tens um orgasmo Explica-me lá porque é que tu nunca me dizes quando tens um orgasmo Explica-me lá porque é que tu nunca me dizes quando tens um orgasmo Explica-me lá porque é que tu nunca me dizes quando tens um orgasmo Como é que posso ligar quando estás a trabalhar? Como é que posso ligar quando estás a trabalhar? Como é que posso ligar quando estás a trabalhar? Como é que posso ligar quando estás a trabalhar? Como é que posso ligar quando estás a trabalhar? Como é que posso ligar quando estás a trabalhar? Como é que posso ligar quando estás a trabalhar? Me importa Me importa Me importa Me importa Me importa Me importa Tchau, tchau.